Ah, ô amor, eu não aguento mais não fazer nada É amor, é quarentena, né? Faz parte Ah, sei lá, eu não tô bem Ei, calma, não fica nervosa Mas tu tá vendo alguém nervosa aqui? Tá vendo? Não, 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 não Eu só quero poder sair um pouco, entrar nas lojas, provar as brusinhas, não precisa nem comprar É só provar, tirar foto pro Insta e deixar na loja mesmo Eu só queria poder ir e vir pra facul Saudade até do ônibus lotado Saudade até da voz chata da Paula reclamando no trabalho todo dia Tô muito triste, bem triste mesmo Já sei, pera Saudade até do ônibus